A plantação fica em um sítio de 22 hectares em Trindade, a cerca de 25 quilômetros da capital, e divide espaço com outras culturas e gado. São quase mil pés da planta em uma área de 3 mil metros. Aqui, o produtor optou em plantar carreiras com quatro espécies diferentes de lúpulo. Cada uma dá um sabor especial. Adão, que é dono de uma cervejaria, foi quem teve a ideia de investir nesse tipo de produção. O lúpulo é um dos ingredientes necessários para fazer uma boa cerveja. Ou melhor, para fazer cerveja, qualquer tipo de cerveja, tem que ter lúpulo. A planta do tipo trepadeira é sustentada por um barbante e cabos de aço na parte superior. Ela pode passar tranquilamente dos 5 metros de altura. A irrigação é feita por gotejamento, duas vezes ao dia. O tempo do plantio, a colheita, é de cerca de quatro meses. É colhido esse cone, que na verdade é a flor do lúpulo. E para saber se a flor do lúpulo está madura, está no ponto ali da colheita, tem uma forma, tem um truque, né, Adão? Explica para a gente como que é. Pode fazer esse sensorial que a gente chama, que é de duas formas. Uma é o barulho, que parece com um barulho de papel. E a outra a gente pega e faz esse movimento aqui com a planta, com a flor, né? E ó. Tem que soltar toda. Soltar toda. Se você pegar uma verde, ela não solta. Essa aqui soltou, está no ponto de colheita. E tem um cheiro muito bom, né? Muito bom. E o gosto, qual que é? Agora aqui é bem amargo. Amargo, porque a cerveja é amarguinha ali, né? Exatamente. Esse aqui confere a cerveja o amargo e também a parte de aroma, né? Por isso que ele é bem aromático. Os desafios da produção de lúpulo são muitos. Desde fungos a abelhas arapuá. Nós temos uma dificuldade que ele vai no caulezinho e come. E ali ele começa a tirar o vigor da planta, né? E ali, dali para cima, ela pode ir perdendo. Então tem que ter um cuidado especial. Começa pela estrutura, que já é uma estrutura totalmente diferente qualquer da parte de agricultura que a gente tem, né? Que é trepadeira e vai até 5 metros e meio de altura. E além da implantação da estrutura, com cabos de aço, iluminação, né? Que a gente tem que ter. Tem a preparação do solo, que é bastante complicada. Só que realmente já está... A gente tem aqui uma assessoria de um agrônomo. E essa é uma planta que precisa bastante de luz, né, Adão? Sim. Inclusive, à noite, como vocês fazem? Aqui a gente tem uma iluminação artificial, com refletor. Que é para enganar, vamos dizer assim, né? A planta como se fosse a luz do dia. Porque essa planta se desenvolveu mais em regiões que têm uma insolação diária maior. O dia é maior. Próximo a 16 horas seria o ideal. Então a gente completa aqui essa iluminação entre 3 e 4 horas, dependendo da fase da plantação. Por ser uma área pequena, praticamente todo o manejo é manual. Marciel é sócio do Adão e também coloca a mão na massa. É muito trabalho e é tudo trabalho manual aqui agora. É bater inseticida, é bater... Tem um adubo também que bate com a bomba. E esses brotos, esses brotos aqui tem que tirar tudo. Fazer o desbaste ali. Aqui você vem com a tesoura, cortando esses brotos. Esse brotos não pode, porque ele tira a força lá de cima. Foi Marciel quem projetou essa máquina para separar a flor do lúpulos do caule e evitar um trabalho ainda maior. Depois disso, ela precisa secar. Por isso, é trazida para essa sala com um exaustor também criado pelos produtores. Tudo bem artesanal, mas eficaz. O processo de secagem dura 24 horas. A expectativa é que cada pé renda em torno de 200 gramas com a flor já seca. Uma produção total de 200 quilos, que será destinada, a princípio, para a cervejaria artesanal do Adão. É um trabalho gostoso de se fazer? Gostoso, muito bacana de fazer. É uma paixão já adquirida aqui? É uma paixão, você vê o trem crescendo, igual lá que nós chegamos aqui, isso tem tudo cheio de flor, nossa, satisfação muito grande. A paixão fica maior quando bebe ali da cerveja que você ajudou a plantar o lúpulo. Essa aqui vai ser, quando fizer a nossa, vai ser mais satisfação. A cerveja mais gostosa. Mais gostosa do Brasil. O lúpulo é adicionado a outros ingredientes que compõem a cerveja, como o malte, esse grão que é moído e é a base do produto. O malte cai dentro desse silo e aqui cai nessa panela que a gente chama panela de mostura, que é onde é feito o cozimento do grão. Daqui é passado para aquela panela lá, que é a panela de filtragem. Ali o bagaço do grão fica e a gente trafega ela para essa panela, que é a panela de fervura. Aqui é onde acontece a adição do lúpulo. E toda a produção já tem destino certo, viu? Aqui essa cervejaria artesanal que fica em Goiânia, que inclusive pertence também ao Adão. A primeira colheita já foi feita e a primeira experiência também, né Adão? Então me conta como que está sendo. Também, já está no fermentador, já passou pela panela e até agora nos testes sensoriais de aroma e sabor está indo muito bem. É a primeira experiência com a sua colheita. Exatamente, é a primeira colheita nossa. O lúpulo aqui é misturado a outros ingredientes, como que funciona? Sim, basicamente a cerveja é feita com quatro ingredientes, que é água, malte, de cevada ou de outros grãos. O lúpulo, que dá o aroma e o sabor da cerveja, né? O amargor em especial. E também tem a levedura, que a gente coloca, que é o fermento e depois a gente extrai. Então basicamente o que consiste na cerveja mesmo são apenas três. Água, o malte e o lúpulo. E o lúpulo, ele é importantíssimo. Você disse que é o que vai pesar no sabor, inclusive no aroma também ali. É ele que vai dar aquele toque na cerveja, né? Exatamente, ele que confere a parte aromática e a parte de amargor também. Então vários estilos, tem muita gente que gosta de uma cerveja mais amarga, tudo é feito com lúpulo. E a cerveja produzida com lúpulo lá da roça, do Adão, está aqui ó, neste tanque aqui, já tem alguns dias, né? Quanto tempo demora todo esse processo dela aqui fermentando? Entre 16 e 20 dias. Tem um período ainda para ela ficar pronta? Aproximadamente mais uns sete dias. Mas já dá para a gente sentir o cheirinho dela ali? Vamos lá então? Sim, já está em uma fase bem interessante. Bora lá. E essa coloração, ela vai mudar ainda? Ainda sim. Ela está bem, com a cor bem opaca, porque ainda não foi feito a parte de, que a gente chama de clarificação. E já tem aquela espuminha, o colarinho ali, né? Olha só. Posso cheirar? Sim. Vamos lá. Gente, para os apaixonados em cerveja, é uma perdição, né? Delícia, muito cheiroso. Provavelmente a experiência já deu certo, né, Adão? Com certeza, com certeza. Maravilhosa. Vai passar a usar o lúpulo goiano agora na produção? Com certeza. Nós temos bastante já dessa safra e as próximas também, porque não tem sazonalidade. A gente vai produzindo o ano inteiro. Tá boa já? Muito boa. Tchau. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.